Faça seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando a presença se foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Quero já agradecer a presença dos deputados que são titulares dessa comissão, que estão aqui conosco, deputado professor Wendel, vice-presidente dessa nossa comissão e também o deputado Mauro Tramonte, que, com muita honra também, faz parte conosco dessa importante comissão de cultura. Agradecer a todos e a todas aqui presentes. E a presidência informa o recebimento da seguinte correspondência publicada no Diário do Legislativo nas seguintes datas do senhor Bruno Ferreiro Costa, subsecretário da Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria do Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais, prestando informações relativas ao requerimento 11.712, barra 2018. Também correspondência do dia 31 de outubro de 2019 da senhora Sandra Regina Goulart Almeida, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 11.894, barra 2018. E, por fim, também recebemos correspondência no dia 14 de outubro de 2019 do senhor Bruno Nunes, Sade, secretário, substituto da Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério da Economia, prestando informações relativas ao requerimento 10.849, barra 2018. Na pauta, os seguintes requerimentos, requerimento 84, barra 2019, em turno único, 54, requer que seja formulado o voto de congratulações com o pastor Wex Lacerda, pela passagem do seu 41º aniversário, 41º aniversário, este requerimento de autoria do deputado Léo Portela. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 55, barra 2019, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Sterling de Souza, pelo seu brilhante trabalho, com o pastor Neemias Gaspar Araújo, pela passagem do seu 43º aniversário, também de autoria do deputado Léo Portela. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 110, barra 2019, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Sterling de Souza, pelo seu brilhante trabalho de pesquisa realizado no Estado sobre a imigração italiana, também de autoria do deputado Léo Portela. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Passe a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação e a proposição da comissão. Neste momento, nós temos dois requerimentos da nossa autoria, passo a coordenação dos trabalhos ao nosso vice-presidente da comissão, o professor Wendel. Muito bem. Então, com a palavra, o presidente deputado Bosco, para apresentar os requerimentos de sua autoria. O deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alínea C do Regimento Interno, que seja formulado votos e congratulações com o senhor Rafael Aquino, por ocasião da publicação do livro Políticas de Cultura nos municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, de sua autoria. Requer ainda que seja dada ciência essa manifestação a Rafael Aquino, na Rua Flamboyant, 474, em Contagem, Minas Gerais. Muito bem. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Ainda com a palavra, o presidente, o deputado Bosco, para continuar a leitura do requerimento de sua autoria. Ok. O deputado que subscreve, requer nos termos também do parágrafo 103, do artigo 103, parágrafo 3º, alínea C do Regimento Interno, que seja formulado votos e congratulações, o coral lírico de Minas Gerais, por ocasião do 40º aniversário de instituição. Muito bem. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Então, diante do fim dos requerimentos de autoria do nosso presidente, devolvo ao deputado a palavra, a presidência. Agradeço ao professor Wendel pela condição dos trabalhos e, desde já, também, coloco, professor, sabemos que o senhor tem também um outro compromisso em outra audiência, o senhor fica à vontade. Quero, nesse momento... Questão de ordem, presidente. Pois não, com a palavra o professor Wendel. Só agradecer mais uma vez e dizer aqui ao deputado, nosso campeão de votos, esse grande apresentador, esse homem da cultura, da comunicação que hoje integra conosco essa comissão, Mauro Tramonte. Parabéns, Mauro Tramonte, primeira, pela expressividade de votos, recordista em votos, eu tenho certeza que irá levar essa marca, muito difícil de alguém superar essa marca de votos aqui na Assembleia Legislativa nos próximos, eu digo, no próximo século. Então, parabéns e parabéns também por integrar essa comissão tão importante, que faz parte do seu dia a dia, a gente sabe da importância da TV, que também pertence à cultura do nosso Estado, você tem valorizado muito isso no seu programa, que é um programa diverso, mas apresenta também quadros da cultura mineira. E tenho certeza que, com toda a sua formação, advindo lá de Poços de Caldas, no sul de Minas, aquela cidade maravilhosa, e com toda a sua experiência pelo Estado de Minas Gerais, você trará uma contribuição grandiosa para essa comissão. Então, é um orgulho poder estar ao seu lado. Já falei do Marquinho e do Bosco, então, não vou voltar aqui nos elogiosos, porque eu já elogiei muitos dois aqui na reunião passada e até para dar continuidade. Vou pedir licença, está aqui hoje o fórum, quero dizer do meu apoio ao fórum, eu como artista também, da primeira turma e segunda turma da FMG, primeira turma, porque eu fui do segundo semestre, então, está aqui, estou encontrando até como amiga, passamos juntos lá e já nos encontramos na caminhada das artes. Então, pode contar com o meu apoio, já manifestei a minha preocupação com relação à fusão das secretarias e estou aqui com o nosso presidente para discutir, debater, para que a gente possa encontrar um caminho em conjunto que seja o melhor para a cultura. Isso que é o que nós precisamos olhar e lutar, que seja melhor para a classe, para o cidadão e, principalmente, para a cultura mineira. Muito obrigado, me perdoem aí, na próxima reunião eu estarei presente novamente. Agradeço mais uma vez, professor Wendel, pela presença e contribuição. Estrada também a presença do deputado Marquinho Lemos, que é membro efetivo dessa nossa comissão. Neste momento, ainda na terceira fase da ordem do dia, eu passo a palavra ao deputado Mauro Tramonte para a apresentação de requerimento de sua autoria. Obrigado, presidente. Presidente, nós fizemos esse requerimento aqui para a comissão, para que seja dado voto de congratulações aí com músicos da banda de São Sebastião de Brumadinho, que relevante a atuação em confortar os corações das famílias das vítimas da tragédia lá da Barragem Minas do Código Feijão, em Brumadinho, através de música e homenagem. Então, eu gostaria de justificar, senhor presidente, que o objetivo do requerimento é reconhecer a dedicação e solidariedade desses músicos da banda, que com muito talento prestar homenagem às vítimas dessa tragédia horrorosa de Brumadinho. E não só nacionalmente, aí eles também fizeram, olha só, no trigésimo dia de rompimento da barragem, presidente, a banda executou o Hino Nacional, homenageando os bombeiros militares e civis, policiais militares e civis, defesa civil e também a Força Israelense, que aqui teve, prestando os trabalhos voluntários também, desde o dia 25 de janeiro. Esse é o motivo que nós gostaríamos de apresentar esse requerimento. E também, senhor presidente, aproveitando, nós fizemos o requerimento da Comissão de Socialização Financeira, em conjunto com a Comissão de Administração Pública, convidando secretários da Fazenda, Planejamento e Governo, para explicar a reforma administrativa do projeto de lei que vem do governo para essa casa. Eu gostaria de convidar a nossa Comissão aqui de Cultura para estar nessa audiência, quando ela for marcada, que eu acho muito importante, para que nós tenhamos aí a condição de ouvir o secretário de Fazenda, o Planejamento e também de Governo, para que eles expliquem para a gente essa reforma administrativa que está vindo aí. Eu acho que a cultura é excelente presença nessa audiência que nós vamos fazer. É só isso. Obrigado, presidente. Muito bem, deputado Mauro Tramonte, eu quero, inicialmente, cumprimentá-lo pela proposição de homenagem ao Coral São Sebastião de Brumadinho, que fez essa brilhante participação, infelizmente, na marca do trigésimo dia, ou seja, de um mês dessa tragédia sem precedentes, considerando aí, é claro, também a de Mariana, uma tragédia que nos deixou, deixou Minas Gerais e o Brasil e o mundo abalado com relação ao rompimento dessa barragem. E o Coral demonstrou, através dessa apresentação cultural, esse sentimento, que não é só da população de Brumadinho, eu tenho certeza que é de toda a Minas Gerais e todo o Brasil. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que a prova permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento do nosso querido deputado Mauro Tramonte. Com relação à questão da audiência, deputado Mauro, com certeza faremos presença... Sumo importante, senhor presidente. Em nome da cultura, porque nós já temos na Casa, em tramitação, essa proposta de reforma administrativa pelo atual governo, o governador Romeu Zema, e essa proposta, ela vai, sem dúvida alguma, promover uma alteração em todo o segmento do governo do Estado, inclusive também na área da cultura. Haja vista que temos aqui hoje a presença, e vamos nominá-los daqui a pouquinho, de vários integrantes do Fórum da Cultura de Minas Gerais... Que estarão convidados também nessa audiência, com certeza. Que já vieram para fazer um bate-papo conosco, preliminarmente, com relação também ao que cada um, cada segmento está vislumbrando com relação a essa reforma. Então, com certeza, nós estaremos debatendo amplamente, e, sobretudo, colocando a cultura também como prioridade, não só com relação à questão de governo, mas com relação à importância de política pública do Estado. Quero registrar e agradecer também a presença da nossa querida vereadora Vaninha, que está aqui presente conosco. Vaninha, muito obrigado pela presença. Vaninha, que veio aqui também nos visitar e veio participar conosco também desta comissão. Muito obrigado pela presença, Vaninha. Tem que colocar em votação, não é? Já foi votado. Já foi aprovado. Bom, consulto neste momento se há alguma matéria a ser apresentada pelos deputados neste momento. Não havendo matéria, então, a ser apresentada, eu gostaria mais uma vez de registrar a presença de todos e todas, até nominá-los aqui agora, os artistas, gestores e produtores culturais que participarão do Fórum Permanente Cultura, que estão preocupados com o destino da Secretaria de Estado da Cultura, como falei anteriormente, previsto dentro dessa nova reforma administrativa. Então, eu quero agradecer aqui a presença da Cláudia, da Cláudia que está aqui conosco, do professor Bernardo Machado, que contribuíram muito conosco aí todos, contribuíram na gestão passada na construção do Plano Estadual da Cultura, o Gustavo, o Leonardo Lessa, o Israel do Vale, o José Afonso e também a César e a Macedo. A todos, muito obrigado pela presença e, com certeza, de Almenara também, Alba, muito obrigado, seja bem-vinda. Alba Dutta, seja bem-vinda, muito obrigado, viu, Alba? A Michelle também, que é do Fórum. Que ótimo. Muito obrigado, Michelle, pela presença. Logo que a gente... Roberto, Raimundo, que ótimo. Nós, desde já, queremos agradecer a presença de todos os senhores e senhoras. Nós vamos, no termo desta reunião, nós já entraremos na nossa reunião preliminar com relação e vistas à reforma administrativa. Senhor presidente, eu queria aproveitar a oportunidade, apesar de ter chegado aqui, estava em outra reunião, mas de propor aqui que a gente convocasse aqui, é um requerimento que eu faço, o doutor Marcelo Matos, que hoje está respondendo pela Secretaria de Cultura. Então, eu achava que, mesmo não deixando de ir na outra comissão e tudo, mas também achava que era importante ele vir aqui na nossa comissão e poder esclarecer para a gente, já que ele, hoje, é que está respondendo pela cultura aqui em Minas. Com certeza, deputado, é extremamente importante. e, na gestão passada, nós fizemos questão, logo no início dos trabalhos da comissão, nós fizemos questão de fazer, primeiro, uma visita ao secretário, de todos os membros da comissão, e, posteriormente, recebemos aqui o secretário, na ocasião, o Ângelo Oswaldo, nesta comissão. O mesmo faremos agora, nós estamos aguardando, então, somente a instalação da comissão e o início dos trabalhos, para que nós possamos cuidar dessa agenda. Já temos um requerimento, que é o requerimento 309, barra 2019, que nós já protocolamos também, exatamente propondo essa audiência com o secretário, para a gente discutir com o secretário, não tão somente a questão da reforma administrativa, mas, sobretudo, também do planejamento da cultura para este ano, enfim, para este governo, para os próximos quatro anos. Acho que é extremamente importante nós estarmos alinhando com o secretário. Exatamente. Toda essa política que foi construída na gestão passada, que passa pelo plano estadual da cultura, pela questão do financiamento da cultura, que é um grande desafio de todos os segmentos da cultura, a questão do fundo, também estadual da cultura, enfim, nós queremos colocar, pautar todos esses assuntos, porque nós precisamos ter esse desdobramento e garantir tudo aquilo que foi conquistado pela cultura no longo dos anos, e a gente sabe que não foi uma tarefa fácil. Então, nós temos que garantir o que foi conquistado e avançarmos mais ainda. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos desta reunião ordinária. Mas, desde já, eu convido os deputados que tenham disponibilidade, para que nós possamos, então, receber, de fato, os membros que aqui estão do Fórum da Cultura, para a gente já iniciarmos aqui um bate-papo com relação à reforma administrativa, tendo em vista a questão da cultura. Muito obrigado.